Música Faz o barulho do falcão As Aventuras de Goutinho TV Oi, eu sou o Goutinho Ah moleque, tá brincando Você pode ver que hoje eu tô no Estilo Tá doido, a novinha fica doida No vídeo de hoje A gente vai fingir ser noob no Free Fire Não que a gente não seja Cara, eu tirei todas, todas as minhas roupas E agora eu tô aqui Praticamente pelado O cara tá me atirando aqui Só porque eu não tenho skin, né? Porque se eu tivesse skin você não ia atirar em mim Ia ficar com medo Tá doido, sai daqui rapaz, só porque eu tô de blusa branca Respeita a minha história rapaz, respeita que eu sou Eu sou mestre rapaz, eu sou mestre Tá maluco? Tá doido Mano, vamos que vamos Vamos pegar aqui a guarita, vamos ver se a gente acha alguma arma, alguma coisa que eu preciso de loot Além de tá com roupa de boot Eu sou um boot E tô sem arma Tá doido Aí eu até Eu tenho que impressionar as pessoas Eu tenho que impressionar, ok? Eu tenho que mostrar o meu dom Vamos embora aqui de carro, vamos jogar ruxadão, beleza? Eu tenho que impressionar as pessoas e provar Que skin não quer dizer nada Tem que provar, tem que provar Porque as pessoas ficam achando que skin não ia vir em algum lugar Tem cara aqui, eu já vi Vamos jogar com cautela, vamos jogar tipo mestre Mas no modo ruxadão No modo ruxadão, meu parceiro Você tá doido Vou fingir sem boot E vamos ver no que vai dar isso aqui, mano Na moral Hoje eu só saio dessa ranqueada aqui Fazendo mais de 10 kills, meu parceiro Não, hoje eu vou arregaçar, mané Estou nem, mané Tá doido Vamos que vamos Ó, os memes tão voltando, hein Os memes, quer ver? Ó, um meme aqui Quando eu mato um cara aqui Já vou lançar logo um meme Um meme de antigamente Ó, o cara aqui Ó, ficou no campo aberto Tomou um carro Respeita O cara que tem a roupa de boot Você é burro, mano Veio o carro Corre, doido Taca gelo, sei lá Ó, outro aqui Nossa, que capa Você é burro, mano Tá doido Você é burro, mano Tá doido É um novo meme, cara Vou emplacar Esse meme já é antigo Só que agora eu dei uma complementada com Tá doido Tá doido Tem que ser espontâneo Tem que ser espontâneo Ah, vamos que vamos Vamos continuar aquele modo ruxadão A gente precisa achar cara Eu tenho que mostrar meu talento Eu tenho que pressionar Início de temporada Início de temporada Então, mano A gente tem que ir com tudo A gente tem que ir com tudo, velho Vamos que vamos Ó, e o vídeo passado O vídeo passado do meu irmão Todo mundo curtiu Teve 6 mil comentários E 20 Ó o cara que Mas rapaz Você tá olhando Ó, tá dando as postas Do seu inimigo Nunca dê as postas Do seu inimigo Você tá doido Nem eu dou as costas Ah Sai Bora, doido Nem eu Tá maluco Tá doido Vamos que vamos, mano Já são 3 kills Já são 3 kills Eu tô aqui na aceleração Vamos atrás de kill Vamos atrás de kill Vamos pegar os campers Ó, tem cara ali Tem cara camper Tem cara camper Tá trocando tiro Vamos chegar já a coma Arregaçando Ó, sem dói Sem piedade Mano, eu sou praticamente Um boot lendário Tipo, um noob lendário Os caras tá Ó, o cara aqui Ó, vai matar não Eu sou o boot lendário Ah, respeita linda Ó, mano Vamos vir aqui pra cima Vamos relar um quitão E beleza Eu esqueci de tirar minha mochila, velho Minha mochila é de cash Ó, vamos plantar uma mina aqui Que sempre alguém morre aqui, velho Que vai subir aqui pra camperar Morre Ah, tá brincando Respeita a minha história Esse aí, o Coutinho, o quê? Coutinho, né? Todo mundo sabe Todo mundo tá ligado Mano, eu sou um boot lendário aqui, velho Olha essa mochila aí Tá doido Fim de ser noob e fui lendário Sei lá como vai ser o título do vídeo Mas na moral Tem que ter alguma coisa de lendário Porque essa asa aí é insana, velho É a melhor mochila do jogo A maioria dos youtubers tem ela Porque ela vende uma promoção muito Muito antiga Ó, tem cara aqui Ela vende uma promoção muito antiga Que foi da Black Friday de novembro Mano, ficou especial isso aqui Aquela vida Porque tava na promoção, né? Tem que aproveitar Ó, cara aqui, ó, cara aqui Vamos transgançar uma mina aqui Vamos trollar ele Ó, 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 ó Saiu, saiu Ih, rapaz O maluco que até tá brabo Ah, é? Então só Ah, qual colete? Tá com colete do bom esse cara, hein? Tá com colete do bom Vamos respeitar a lenda Vamos respeitar Vamos ir pra cá Ah, ele vindo, ah, ele vindo Respeita o bom Ih, oxi Oxi, é esse, ó Tomando a tampa Não é no tampão Ah, mano Vamos dar uma luteada aqui de boa Tá doido Ô, 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 o que que é isso? O que é isso? O cara me rajou, mano Agora o cara vai vir com tudo pra cima Agora eu tô lascado Tô lascado Mas tem que reaping Cinco kills já Nossa Nossa, tem que ir lá Vamos tacar uma fogueirona aqui, ó Calma aí O cara tá miado Eu também tô miado Beleza, vamos sair Vamos sair de boa Ô, o cara aqui O que que é? Nossa senhora Respeita o boot Respeita o noob Respeita Ah, você não tem skin Você é noob Tá doido Você tá doido Isso aqui Pai, isso aqui é a prova viva Rapaz, que skin Não quer dizer nada Se você não tem skin, mano Fica de boa Você pode ser um pro player Eu não sou pro player Mas, pô, eu tô aqui me dando, né Tá doido Tá doido É começa a temporada, rapaz Vamos que vamos Vamos que vamos Tem que ir em busca o mestre Só que eu tenho que pegar o mestre Com o meu irmão, cara Tipo, eu tenho que fazer Mas vamos pegar o mestre Eu posso pegar o mestre primeiro que ele Nossa, mais um atropelamento O Coutinho tá insano Tá maluco Eu tô atropelando todo mundo, rapaz Você tá doido Tá maluco Vamos dar uma cheada aqui da insinidade Rapaz Ô, mais um kill Foi da mina terrestre O que que eu falei? O que que eu disse? Respeita Não tem que... Tem que respeitar Tem que respeitar Plantou a mina É kill, rapaz É Coutinho nerd Tem que saber onde você planta a mina Tá maluco? Tá maluco Opa Opa, tô atirando aqui no meu carro Tô atirando Beleza Tá suave Tá suave Vamos dar uma rézinha aqui? Não vamos Vamos acelerar pra frente Tô narrando o vídeo errado Vamos que vamos Vamos atrás desse cara Vamos fazer a vingança Vamos fazer a justiça Justiça Ele está só porque eu sou boot E acha que pode me atirar assim? Então vem Então vem com o boot Vem, boot mestre Vem Vem, ó Pulou do carro Nossa, ó Opa, outra Vou aqui Puxou gelo, boa Tem cara corta, taca gelo É assim que um boot lendário joga, rapaz Se você for pra ser boot Tem um boot lendário Já peguei meado Que outro cara meou Vamos levar outro cara aqui Então uma jogada mitada Uma mitada então, ó Cachorrelo Ah, nossa senhora É o boot lendário Respeita o boot lendário Respeita aqui Mano, é o boot lendário, rapaz É o noob lendário Tem que respeitar Usei roupa de boot E me treina ranqueada 10 kills Ninguém me para mais Ninguém Tá maluco? Eu tô uma lenda, rapaz Com essa roupa aqui Eu acho que vou usar só essa roupa agora Eu tô uma lenda, rapaz Mas eu sei que o certo desse vídeo aqui É gravar com cal e tudo mais Mas é aí Por enquanto eu não tenho equipamento Pra pegar a cal da galera Já comprei Rapaz, mas foi um boot Nossa, mas tem uma estourada no meu bolso Tive que tirar dinheiro que eu não tinha Tá maluco? E esse equipamento serve tanto Pra gravar a cal das pessoas Eu acho que serve, né? Porque eu comprei Mas não tenho certeza Mas eu sei que dá pra fazer live E eu vou fazer live em alguma plataforma Não sei qual ainda Pode ser cube Pode ser mimo Não sei Não sei Talvez, quem sabe Talvez, quem sabe Vamos ver qual que pagar melhor Eu tô indo, hein Mas ninguém que paga nada Eu tô maluco Tô ferrado Tô falando Opa, opa, opa Tacou gelo, cara Ó, o cara tá lagado Tacou dois gelos de uma vez O cara é uma lenda Ó, ó, ó Cuidado, cuidado Vem, ó Tá rolando Toma esse capa Toma esse capa Respeita Respeita o Coutinho Tem que respeitar o Coutinho Tá maluco? Tá maluco? Mas na moral, cara Eu pretendo fazer live Mano, é uma coisa que Pra mim vai ser inovadora Fazer live e tudo mais Fazer vídeo ao vivo Brincando, zoando Então eu quero muito fazer Aqui no YouTube Eu posso marcar de vez em quando De fazer uma livezinha também Só pra zoar e pra brincar Eu tô pensando ainda Não sei, eu tô pensando Mas, cara, isso aí é pro futuro É pro futuro Vamos pensar aqui no presente Não fiz o vídeo com a calda galera Porque eu não consegui Eu tentei, tentei Não consegui E, mano, sobre meus vídeos Não tá saindo todo dia É porque eu tava meio chateado Os últimos dias Aí teve um dia que choveu muito aqui E, tipo, a internet ficou muito ruim Mas fora isso, velho Tipo, eu vou tentar trazer O máximo de vídeo possível, sabe Tipo, talvez eu não consiga trazer todo dia Tipo, eu não vou mentir pra vocês Porque eu tô passando por uma fase Que eu tenho que estudar Tenho que fazer várias coisas aqui Pra trazer vídeos legais também Não basta ser só com frequência Tem que ser legal Pra galera curtir os vídeos Eu quero trazer o melhor pra vocês O melhor que eu posso fazer E com frequência, entendeu? Talvez não saia todo dia Mas talvez saia um dia assim Um dia não Ou sai, tipo, uma semana todo dia Outra semana sai, tipo assim Quatro vídeos Tudo pode acontecer Só fica vindo aqui no canal Todo dia e tal Ver se tem vídeo Porque se tiver, mano É só alegria Fazer o povo brasileiro fazer o quê? Dá uma risada Tá maluco? Vamos que vamos Vamos pra cima desses caras Vamos fazer kill Ó, já tô aqui com quantos kill? Deixa eu ver aqui Onze kill, meu parceiro Tô com onze kill Agora me diz Quem diria que eu ia fazer onze kill, velho Com essa roupa aqui Todo mundo me subestima Quer ruxar em mim Olha esse caralto aí Eu não dou nada pra ele não Olha o boot ali Olha o boot Aí vem ruxar no boot Tomou Mano, tem um padu ali Vamos lá, ó Vamos mirar pra ver se tem mina Já tem um loot ali Tinha uma mina ali E o cara foi pro saco, mano Coitado do indivíduo Coitado Morreu feio, hein Se aí morreu Tu não pode fazer nada Agora todo blindado Nada me mata mais Nem pode cair um airdrop Na minha cabeça Se eu não morro Blindado? Tá maluco? Vou morrer da onde? Tá doido Aqui tá safe Mas a gente quer fazer kill A gente quer ir atrás do povo A gente quer mostrar o talento Do boot, rapaz A gente quer mostrar o talento Da nossa skin Eu sou o boot lendário Tá doido? Pode me chamar aí Onde tu me vê Pode me chamar de boot lendário É o boot lendário aí, mano Tamo junto Ah, mano Tá brincando, né Vamos lá Chamaram airdrop lá Vamos pra cima desse airdrop Vamos fazer kill Nada me para mais Agora nada me para Vamos que vamos Mano, eu tô ansioso Tô ansioso Tô doido pra rajar os caras Ó o cara aqui de jipe Mas se eu dropar do carro Aqui no meio de nada É capaz de tomar capa Correr atrás desse cara aqui E rajar ele Meu Deus do céu Os caras também é do burro, hein Você é burro, mano Tá doido? Vai ficar de jipe Vamos dropar aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, vamos dropar aqui Vamos rajar ele Vamos aqui, vamos rajar ele Cadê ele, cadê, cadê, cadê Cadê ele, cadê você? Ah, você viu Opa, mano O cara tá andando de ré Tá lagado, hein, filho Vou pagar uma internet aí, ó Vamos rajar Tá, 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 tá Já era, rapaz Vamos pra matar todo mundo Nessa sala aqui Que pariu, velho Ainda tentei tacar o gelo ainda Miserável, velho Tava com muito gelo, mano Não consegui tacar gelo a tempo Vamos agora pro platina 4 E agora vem o diamante Já era Já era Agora respeito que eu vou voltar pra mestre Vou voltar pra mestre Ultimamente mestre não quer dizer nada, né Tá, tá uma porcaria Então, mano Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, beleza Tamo junto É nóis Valeu Falou Fui